Carlos, Carlão mestre, a Lojas Renan divulgou um resultado do primeiro trimestre e veio forte, demonstrando uma forte recuperação, as ações de varejo vestuário estão bem descontadas qual a sua visão sobre o varejo de vestuário? eu acho que o varejo em geral deve se recuperar consideravelmente agressivamente à medida que a gente vai retornando daquele momento ali, pandemia e voltando para uma economia presencial mais vigorosa e sem tanta questão de não pode entrar em contato não pode chegar perto, não pode respirar nos outros então assim, isso é algo que a gente comenta há bastante tempo a gente teve um indicativo dessa melhoria nos resultados do Guatemala, a gente teve um indicativo dessa melhoria nos resultados da Multiplan, nos resultados da Renner, então assim, acho que vestuário, operações que estão bem, não qualquer operação você pega ali o caso da Restoque, por exemplo é uma operação que tem um pouco mais de complicação mas operações que vêm num movimento positivo vão continuar evoluindo e melhorando a gente vê isso na análise resultado da Arezzo também vem bem positivo não é bem varejo vestuário é um pouco mais alta renda é diferente, mas de qualquer forma você vê o resultado da Guararapes evoluindo você vê o resultado da Lojas Renner evoluindo eu não vi o da C&A mas novamente tem que tem que avaliar ali mas imagino que deve ter algum nível de melhora no que tange operacional efetivo não o lucro líquido mas operacional claramente a gente está indo num caminho de uma melhor de um melhor cenário para esse tipo de operação então acho que o preço está completamente descasado vejo como muito positivo no portfólio eu vou deixar aqui para nós